Eu vou mostrar agora a minha ring light que eu comprei no site das americanas, tá, e ela chegou agora e veio antes do prazo, ela tava 148 nas americanas e tava 300 e pouco no mercado livre, então eu achei uma diferença bem grande, então vou mostrar aqui agora pra vocês, deu 148 já com o frete, tá? Depois eu vou deixar no bloco de informações aqui o site das americanas direitinho pra vocês, agora vamos ver se veio tudo certinho aqui, todas as peças. Olha, gente, segura pra mim aqui, faz favor, o celular, eu vou pedir pro meu marido segurar pra mim poder abrir direitinho aqui. Vem bem embaladinha, aqui é o pezinho dela, ela tem 2 metros, Eu vou deixar embaixo do bloco de informações a medida dela bem certinho, tá? Aqui é a partezinha de colocar o celular. Aqui é o fiozinho com um controlezinho que vem de diminuir a luz e aumentar a claridade da luz, tá, a intensidade. Eu vou montar e vou mostrar certinho pra vocês como monta. Achei bem boa, forte, não veio nada de defeito, ó, bem certinho. Então, eu vou colocar o fiozinho aqui, ó, bem certinho. Então, é isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês como montar ela. Mas, é, vale muito a pena, eu achei muito boa, é muito útil e ajuda muito aí a gravar vídeo. A claridade, né, a iluminação dos vídeos ajuda muito. Então, vale muito a pena comprar nas americanas que tá muito mais em conta o valor. A gente vai montar aqui, tá, pessoal? Pra começar, ó, ela vem com esse coisinha de cima aqui. A gente vai tirar, tá? Esse aqui a gente não vai usar. Ó, daí, aqui, ó, é pra levantar o tamanho dela. A gente abre o pezinho dela, baixando, olha assim. Daí, a gente vai apertar. Levanta todo o tamanho dela, Alexandre, pra gente ver. Olha, ela é bem alta. Olha só a altura, gente, muito alta mesmo. E aí, ó, agora vamos pro próximo passo. Vamos baixar ela um pouco pra ficar melhor de mexer, né, de montar o resto. Aqui, usando esses negocinho aqui pra levantar e diminuir o ferrinho, tá? O tamanho aí, no caso. Essa partezinha aqui, ó. Ó. Vamos colocar aqui na pontinha. Ó. É aqui, gente, ó. É pra afloxar, gravar numa mesa, algum lugar assim, por exemplo. Ela vai pros lados. A parte da luz ali, pra ela, você colocar ela na posição que você quiser. Pra cima, pra baixo. Daí, aqui, tu só aperta. Por exemplo, tu bota nessa posição pra gravar numa mesa. Por exemplo, tu quer gravar embaixo, assim, na mão. Bota pra baixo aqui e aperta. É bem simples. Agora, a parte da luz de LED. Ó, daí, aqui, você regula ela. Pera aí um pouquinho. Se quer pra baixo, daí, só apertar ali a borboletinha ali pra ficar pra baixo. Se você quer pra cima, ou pra um lado, pro outro, pode apertar ali. Ó. Agora, próximo passo. A parte que vai o celular. Tá? Ele é bem flexível. Ele vai pra frente, pra trás. Tem que tirar a mão um pouquinho da frente pra poder aparecer. Ó, ele abre pra... Depende do tamanho do celular ou da câmera, tá? Então, ele abre aqui. Tá? Como você pode ver, ó. Tem uma molinha ali também, que ele também vai pra cima, pra baixo. Essa parte da... Não sei como é que chama. Essa aqui é a varetinha ali. Também ela vai pra cima e pra baixo. Aqui, isso, ó. Ela também torta pros lados. Agora, vamos colocar ali também. Toda ela é muito simples de montar. Eu só pedi ajuda pra ele montar pra mim, pra ele poder gravar. Porque ela é bem fácil de montar. Eu achei que vale muito a pena. No site das americanas, saiu bem barato também. Eu vou deixar o link da descrição, onde eu comprei. Aqui no bloco de informações. O link do site, direitinho. Aqui vem o cabinho de ligar na luz. E ele é bem grande também, se a tomada for. Hã? Ele é USB. Ele é USB, ó. Acabou USB. E ele é bem grande, o fio bem grande mesmo. Se a tomada for longe, de onde tu vai ficar, vai dar certo. É, daí tem que colocar, carregar com carregador e celular. Ele não vem com a partezinha que já vem pra ligar na tomada, tá? Tem que colocar. Se mostra aqui, Alexandre. Daí tu vai ter que ter uma partezinha dessas assim, ó. De celular. Pra ligar na tomada. Ele não vem com essa parte aqui. Pelo menos o meu não veio. Tá? Com essa parte de ligar na tomada. Daí tu coloca a partezinha do USB. Aí, e liga na tomada ali agora. Pra gente testar. Olha aqui como é que é, ó. Esse botãozinho aqui, ó. É o que liga e desliga ela. Tá? Ó. É bem forte a luz. Aqui diminui e aumenta. Aqui diminui, aumenta. E aqui muda a tonalidade da lúcida. Que é ela branca, mas amarela. Olha só. Vou tentar mostrar aqui, ó. Ó. Ela fica mais escura. Tá vendo? Tem três estágios. Pode ser... Aperta aí. Três estágios de luz. Mais forte, a média e a fraca. E aqui diminui, ó. E ali diminui, ó. Cada uma delas dá pra diminuir também. No caso, pra não ficar tão forte. Cor. Três níveis de cor. E cada uma dos níveis de cor pode ser ajustado pra mais forte e mais fraco. Desliga aí também. Ó. Desligado. Liga de novo. Tá funcionando tudo certinho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like pra me ajudar aqui no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.